Eu tenho certeza que você já ouviu falar em cilindros pneumáticos ou pistão pneumático. Mas você sabe o que realmente é um cilindro pneumático? Cilindro pneumático nada mais é um elemento conversor de pressão de ar em movimentos lineares com força, que são capazes de realizar trabalhos variados. Hoje nós vamos conhecer os nossos cilindros da série NCWE, modelo perfilado. O modelo perfilado apresenta uma aparência limpa e permite a montagem direta para sensores magnéticos. São desenvolvidos em ferramental moderno, injeção própria, usinados em máquinas de última geração. São normalizados ISO e utilizados nas mais diversas aplicações. E aí, você gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre os nossos cilindros pneumáticos? Então corre para o link na Bill, a nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar essa e várias outras soluções em pneumática. E aí, você vai ficar em alternações e utilizando a complexidade de ar em movimentos listas. E aí, você vai ficar em你就ige FIMA. . . Obrigado.